E se as nossas mãos se encontrassem Num dó do meio das teclas do piano Embaladas por um som de flauta doce E as janelas dos prédios nos olhando O violão de si baixinho no ouvido Que é possível nossas mãos tocarem juntas No refrão a canção soava em coro Olha só, eles tão se apaixonando Você fez essa canção pra mim Você sabe que eu fiz sim Você fez esta canção pra mim Você sabe que eu fiz sim